Olá, seja bem-vindo a mais um programa na real, cara, tá bombando, tá? A sua audiência tá bombando, eu tô adorando a sua audiência. Vem comigo, Dudu, tudo bem? Tudo bem, Gabriel? Dudu, conta pra gente aí como é que tá, ser famoso. Cara, tá sim isso, eu vou pra padaria comprar pão de manhã, tipo, eu chego lá, acabou o pão. Sei lá, tá sim. Dudu, os nossos programas estão todos cheios de diversão, cheios de novidade, que se você quer informação, vai pra Globo. Vai pra Globo, né, Dudu? Você aqui só tem diversão. Não pode, Globo, podia falar Globo? Podia, tá tranquilo. Não pode falar Globo? Dudu, conta pra gente quem vem no programa hoje. Lembrando, Dudu, que o oferecimento do programa hoje é da Lago Conche, e mais uma vez, nossa parceira Santa Bota, aquela loja, centro de busco, tá com a vítima. Dudu, fala pra gente qual é a nossa convidada de hoje, porque eu estou ansiosíssimo pra falar com ela. Gabriel, ela é blogueira, influência digital, tem pra lá de 19 mil seguidores no Insta, hein? Eu só tenho 10 ou 13, sei lá. Antes, antes de começar, né, gente, todos os seguidores, por favor dela, me sigam aqui, ó, tá aparecendo aqui embaixo, sigam-me no Instagram, por favor. Ela é Juliane Lima! Vem, Juliane Lima, do marco do Maial! Não tá dando pra aparecer, mas a gente tá usando por baixo da máscara, tá, gente? Bem-vinda, Juliane, pode ficar à vontade. Pode tirar a máscara também, que a gente tá seguindo todas as nossas recomendações aí do Ministério da Saúde. As nossas. As nossas, porque a gente tem também, né, Dudu? Eu tenho, gente, eu sempre, eu quero uma cadeira nova pro programa. Por favor, porque eu sempre... Ele já tá querendo chegar aqui fazendo umas públicas pra ganhar a cadeira dele. Vamos ficar de olho nisso aí. Vamos lá, patrocínio de cadeiras, móveis, por favor, eu quero uma cadeira nova. Você que tá assistindo aí o programa, chame a gente no WhatsApp, por favor, e patrocine o programa. Gente, eu tô muito feliz de ter ela aqui. Muito obrigado. Tudo bem? Gente, primeiro lugar, muito obrigada a todos vocês. Obrigada, Gabi, você é maravilhoso, tô super feliz, você tá... Eu já entrevistei essa moça aqui no Carnaval, já entrevistei em alguns outros lugares. A gente já tá íntimo nas câmeras, não é mesmo? Tô muito feliz de você estar com o programa, tô achando o máximo. Parabéns, parabéns pra toda a sua equipe, todo mundo é muito bacana, a gente fica rindo nos bastidores, já fica íntimo, adorei. Então, Dudu falou aqui pra gente, você é blogueira, você é influencer digital, tem pra lá de quase 20 mil seguidores, né? O que que é ser influencer nos dias de hoje? Olha, hoje em dia, né, muitas pessoas acham que a gente ser influenciador digital é só tirar foto bonita ou coisa assim, mas por trás disso a gente tem muito trabalho, né? Então, tem toda uma criação de conteúdo, a gente tem muito estudo, né? Quem não continua estudando nesse ramo acaba muito estagnado. Então, assim, é uma constância de estudo, é uma constância de trabalho, não é só, ah, recebi presentes. Tem muita coisa por trás disso e responsabilidade também com que a gente influencia, né? É, e o ramo hoje tá muito, assim, escasso, né? Porque, assim, a gente vê muita gente fazendo muita coisa nas redes sociais e, na realidade, não é isso, né? Precisa de um preparo, precisa também, né? Porque você, enfim, você fica feliz quando alguma seguidora te encontra e fala assim, Ah, Juliane, ele é... Gente, aproveitando até esse espaço que o Gabi me deu agora, eu amo, eu fico até triste quando, às vezes, eu recebo um direct falando, Ai, te vi na rua, mas eu fiquei com vergonha de falar com você. Cara, é o melhor de tudo. Porque, assim, às vezes você vai ganhando seguidor e acaba meio que afastando, né, na cabeça das pessoas, você daquilo. Mas a gente tá trabalhando, tá postando, tá construindo aquele conteúdo, pra todo mundo, né? Então, quando a gente encontra, ai, é muito bom, eu amo, falem comigo. É, você já ganhou um prêmio de melhor blogueira. É, dois. Dois prêmios, né? É. O prêmio Atitude do Fernando, amigo nosso, beijão pro Fernando. Maravilhoso! Olha, foi muito especial, assim, nos dois anos seguidos, assim, do prêmio Atitude, eu fui indicada, né, como a melhor blogueira da cidade. E, novamente, parabenizando o Fernando, porque é um trabalho incrível que ele faz. Ele realmente resgata, assim, a arte da cidade. Eu acho muito bacana, acho muito interessante. E, aí, eu já até falei com ele, quando eu encontrei ele pela rua, eu falo, olha, não me indica de novo, porque eu ganhei os dois. Aí, se eu não ganhar o terceiro, eu vou ficar triste. Então, deixa eu estar lá. Lembrando que o nosso programa, o programa, na real, também ganhou com uma aposta digital no meio. Verdade! A gente já ganhou sem antes de começar. A gente tirou foto junto nesse dia. Já ganhei também como o melhor apresentador. Verdade. Obrigado também a todos os seguidores aí que fazem esses votos aí pra gente. Com certeza. Qual foi o trabalho mais importante que você fez como influenciadora? Olha, assim, não digo que o trabalho mais importante, mas, assim, é... Pra mim, eu gosto muito de trabalhar com as marcas locais. Até vocês citaram, né? A Santa Moda é, por exemplo, uma marca que, assim, eu tra... Ah, eu sou toda de Santa Moda, tá, gente? Já sigam eles também. É, então, assim, os trabalhos que eu faço com as marcas da cidade eu gosto muito. Mas, assim, óbvio que é um reconhecimento muito grande do nosso trabalho trabalhar com marcas grandes, né? Tipo, que a gente chama das famosas publis, né? Às vezes não é uma coisa de um mês, mas você tá trabalhando lá. Então, eu já fiz La Roche-Posay, já fiz CeraVe, já fiz... Sou parceira da GoCase, né? Fixa, que também são marcas grandes, assim, mais de dois milhões de seguidores. Então, assim, é muito especial, porque você percebe que você tá sendo reconhecido pelo que você faz, né? Claro, tem muita gente que compra seguidores, né? Sim. Quando você começou a ter seus seguidores, assim, quando você... Seu Instagram começou a crescer, teve um momento da vida que você falou assim, Ah, nossa, meu Instagram tá bobando, foi de repente. Pode trabalhar com isso, né? Então, eu... Desde nova, eu sempre tive, assim, mais um estilo muito meu, muito particular. Então, eu pintava o cabelo de azul, vermelho, de rosa. Então, lá na época do Orkut, assim, já tinha muita comunidade que postava as minhas fotos. E por causa disso, eu já tinha um conhecimento ali. Quando surgiu o Instagram, eu acabei começando a fazer fotos pra algumas lojas da região, mas assim, meio que como modelo. E aí, eu fui vendo que, assim, não eram só meus amigos que estavam me seguindo ali, sabe? Era gente que não me conhecia, que tava interessado em saber o que eu fazia, pra onde eu ia, o que eu comia. E aí, eu fui vendo que, tipo, só postar a foto bonita já não era o suficiente. Então, eu comecei a criar conteúdo e fui tendo resultado com isso. Olha, como todo mundo que vem aqui, vem pra pagar mico, aí a gente tá com um quadro agora, o programa é meu, o que manda sou eu, mas o que manda é produção mesmo, porque eles fizeram aqui umas situações pra gente fazer aqui agora. Estamos ferrados. Agora, a gente vai responder soltando pequenos arrotos, aqueles arrotos involuntários. Ai, gente, não sei se eu consigo. Vamos tentar. Pode fingir. Já pensou em fazer algo diferente da sua vida? Olha, já! Eu sou bióloga formada e, no caso, já trabalhei na área, tenho artigos publicados, mas acabei indo pra moda mesmo. A gente gostou do outro, da outra questão, muito interessante, inclusive, a gente gostou do réptil. Agora, a gente vai fazer, mais uma vez, o réptil, me diz um sonho que você quer... É bom que tá falando na minha área. É, aproveitar, né? Me diz um sonho que você ainda gostaria de realizar. Ah, é legal, gente, olha! Viu, produção? Olha, eu gostaria de fazer viagens trabalhando com publicidade mesmo do Instagram. Mas sabe qual é o meu sonho? Deixa eu te falar o meu sonho, assim. Eu tava vendo Larissa Manoela viajando pros Estados Unidos, Larissa Manoela descendo, assim, no aeroporto. Daqui a pouco tinha a GoPro, levando a GoPro 8 pra ela. Nem sei se existe a GoPro 8. Tô inventando agora. Existe a GoPro 8? Não sei. Mas se não tem, ainda vai ter. Levando a GoPro pra ela, assim, bem-vindo, maior placa da GoPro. Meu sonho é esse também, viajar pros lugares assim. Não, gente, é um sonho, né? Porque viajar é maravilhoso, eu sou apaixonada. Tipo, a gente trabalha pra caramba pra conseguir viajar. Então imagina você viajar, trabalhando pra marcas, fazendo o público. E aproveitando pra onde você já viajou? Quais lugares assim que você já viajou? Aqui no Brasil, um lugar que eu amo, né? São Paulo. Já fui pra Bahia, que é o meu lugar, acho que favorito no mundo. Sou apaixonada pela Bahia. Fora do Brasil, já fui pra Miami, Orlando. Já fui pra Nova York. Acho que só. E algum lugar você não gostou? Cara, eu achei que eu ia... Ah, não voltou nunca mais. Então, não tô falando. Foi um pouquinho... Ai, eu fui muito pro Norte, né? Pelo amor de Deus, minha família toda do Pará. O Norte aí, pegando o Brasil nas costas. Mas assim, um lugar que eu não gostei. Não é que eu não gostei, mas eu esperava mais de Nova York. Eu achei que eu ia gostar mais. E assim, é... É muito legal, óbvio. Se alguém falar, vamos pra Nova York. Eu vou falar que não gostei, não. Agora eu quero que você responda de forma histérica. Ai, eu mesma. Você também é modelo? Olha, podemos dizer que sim. É verdade que... Sim, sim, podemos dizer que sim. Mas é claro que eu sei que você é modelo. Você pesquisa as tendências também. E tiramos cofre, não é mesmo? E o que você faz pra cuidar da sua beleza? Só passar um reboco na calma? Olha, eu preciso te dizer que muito skincare é preciso. Nessa carinha aqui, fazendo tudo é tão close. E é isso. Ah, obrigado, gente. Olha, é... Tenho tempo ainda, gente? Eu posso... Posso continuar? Tenho tempo, né? Olha, já cheguei aqui querendo tomar todo o tempo do menino. Eu vou só dar uma pausa de novo. A gente vai puxar um break aqui rapidinho. E a gente já volta. Voltamos já. E estamos de volta aqui com o programa Na Real com ela, Juliane Lima. Gente, eu estou adorando. A gente já riu a beça aqui. E agora a produção quer aproveitar e fazer uma homenagem a você, que você disse pra gente que é bióloga, né? Formada, já teve pesquisas acadêmicas aí... Publicadas, verdade. E agora a produção preparou alguns animais pra gente imitar. Você conhece os animais? Vamos descobrir aí, né? A produção preparou agora. A gente vai tentar reproduzir uma minhoca elétrica apaixonada. Uma minhoca elétrica apaixonada. Uma minhoca... Uma minhoca apaixonada. Tá bom, gente. Vamos lá. Agora uma galinha da Angola atordoada e rebolante. Agora vem 20k. Gente, vem 20k pra mim também, por favor. Vem 20k, pelo amor de Deus. Tá pagando o mico aqui. Vocês têm que seguir nós dois. Não, Gabriel? Pelo amor de Deus. Macaco, histérico... Rodopiante. Macaco, histérico, rodopiante. E você que eu tô fazendo isso, tá, gente? Canguru, boxeador, gritando. Só não vamos me bater de verdade, né? Mas pode bater nele. Dudu, você podia imitar daí também, por favor. Vai, Dudu. Vem. Gente, esses foram os animais com a Juliane Lima. Obrigada, Juliane. Obrigada, gente. Tá perdido os quilinhos, só que estou suando. Tudo bem? Meu bem. Só a Juliane mesmo pra topar um negócio desse aí. Olha, a razão. Devo dizer que nunca vi. Agora a gente sempre pro programa da Claro também, que ela imitou. Ah, maravilhosa, né? Poxa, queria até que ela estivesse por aqui com a gente. Vamos lá. Juliane. Gente, eu sou tedentária. Foi difícil pra mim. Vamos aqui pra mais um quadro. Eu tenho mais um quadro. Eu quero que você preste bem atenção. Esse é o quadro fake news. Esse quadro, ele tá dando muito certo. Esse quadro fake news. A gente tem um profissional da fake news aqui. O nosso Dudu. Ele é profissional da fake news. E ele vai criar umas situações a partir das suas respostas. Juliane, você é casada? Pretende casar? Pretende ter filhos? É, eu moro junto há quatro anos. A gente tá planejando casar, mas aí chegou no caso a pandemia, né? Deu uma atrapalhadinha no caso, mas... Estamos no caminho, hein? Extra, extra, extra. Juliane Lima diz que não é a favor da família e não quer ter filhos. Quem? Você já teve alguma treta com alguma outra influência? Alguém assim, famoso daqui? Já. Tem uma tretinha? Há pouco tempo aí, por acaso. Mas assim, gente... Ai, eu sempre falo isso, né? Eu prefiro ignorar porque... A gente tá aqui trabalhando, então deixa eu falar. Quem quiser falar mal, fala. Vamos seguir o nosso, fazer o nosso. Resta, Juliane diz que pivô da briga entre Anitta e Ludmilla e Clara Morim. E claro, rebate. E diz que Juliane tem que cuidar da vida dela. Muito bom. Ju, qual é a loja que você mais gosta de fazer seus trabalhos aqui em Buzes? Ai, gente, difícil, mas com certeza uma parceira já das antigas aqui comigo é a Santa Moda, né? Tipo, a gente já trabalha junto há muito tempo, a gente se dá muito bem, acabamos nos tornando amigas. Ela é maravilhosa, maravilhosa, muito trabalhadora e, enfim, hoje em dia só trabalho com marcas que eu gosto. Então, assim, é difícil escolher uma. Mas a Mari tá comigo há bastante tempo, né? Quer dizer, eu estou com eles também há bastante tempo, então com certeza seria um... Extra! Juliane afirma que só Santa Moda presta e joga as outras no chão. Meu Deus! Que jeito! Você não foi vítima de fake news? Olha, todo mundo, né? Mas a gente, hoje em dia é uma coisa que... A gente que trabalha com internet, o tempo todo estão falando mal de você, estão falando... Você tenta fazer o melhor e acaba alguém falando alguma coisa, então hoje em dia eu tento ignorar muito, até pela minha saúde mental, sabe? Mas sempre vai ter, né? Extra! Juliane Lima já ficou com famosos como Neymar e Arthur Ariar. E página, ela é a causa da separação do Brumar. Caraca! Caraca, e agora veio os 1 milhão de seguidores. Esse foi o fake news, Dudu é profissional, gente. Gente, maravilhoso. A Dudu a razão, Dudu a razão. Como ele consegue transformar a resposta num twist total. Parece que você é meio evidente. Porque eu quero convidar a Clara Mourinho pra estar aqui junto com o tio. Por essa ninguém esperava, né? Pode entrar, Clara. Gente, a produção pode trazer o microfone pra Clara agora? A produção traz o microfone pra Clara. É ao vivo, gente. Isso aqui tá acontecendo. Eu quero um microfone pra Clara. A gente vai desenvolvendo assim, ó, na hora. Quem sabe faz ao vivo. Você pode segurar, não tem problema nenhum, tá ligado, produção? Ah, fake news dessa vez. Ah, fake news dessa vez. Não tem fake news, né, amiga? Teve briga com... Não tem fake news entre nós. Você pode segurar se você quiser, só não mexer muito pra também não atrapalhar. E pode sentar aqui, eu vou fazer uma perguntinha básica pra vocês. E a gente vai fazer uma brincadeira agora. A brincadeira é fala comigo. Como é que funciona a brincadeira? Eu vou fazer uma pergunta, vocês vão responder, tipo, eu gosto de caneca rosa. Vocês podem responder assim, nesse ritmo. Eu gosto de caneca rosa. Ao mesmo tempo, vocês vão tentando trocar, ajustar, administrar e a resposta de vocês até umas três vezes até dar certo. Ou, se não der certo, também não tem problema. A intenção é a gente fazer o povo rir e rir. Tá bom? O que mais vocês odeiam no trabalho com o Instagram? Valendo. Fake news. Eu odeio fake news. Ai, gente, deu um lag. Tem bastante coisa que dá pra gente entrar. Ah, amiga, vai na primeira. Vamos lá. Eu odeio... Podem falar juntas. Eu odeio fake news. Ai, gente, essa ficou perfeita. Porque eu também odeio fake news, eu podia falar junto, né? Essa vai passar, né? Acho que alguém vai ter roubado. Quantos seguidores vocês almejam ter, assim, um dia na vida? Um milhão. Um milhão. Gente, que isso? Tá dando certo, né? A conexão é tão grande. Eu falei que tava aqui, ó. A conexão é grande, que a brincadeira tá dando certo de primeira. Ai, gente, desculpa. Vai, dificulta. É, dificulta aí pra gente. Uma inspiração na profissão de vocês. Tipo, uma pessoa? Pode ser. Pode falar assim, a minha inspiração é tal coisa, ou tal pessoa. Na profissão? Porque aí vocês podem falar juntas, aí vocês não ouvem uma resposta da outra. A minha inspiração é trabalho duro. A minha inspiração é trabalho duro. A minha inspiração é trabalho duro. A gente entendeu, a gente entendeu. Vamos pra uma próxima. Esse quase. Uma marca que vocês gostam muito, assim, e almejam ter pra trabalhar. Gucci. Gente, sonhar não custa nada, tá bom? Vai que chega aí. Sonhar não custa nada, tá bom? Vai que chega alguém aí. Tá, pode enxergar. Vai que tem alguém assistindo aí, representante, né, alguma coisa. Ah, eu tô com Gucci, anel de óbvio. Tô com ela, rocha. Seria um sonho de princesa. É. Por que não, né? E a marca de maquiagem favorita? Too Faced. Benefit. Então vamos lá, tenta falar juntas vezes. Too Benefit. Too Faced. Too Faced. Too Faced. Gente, essas duas, cara. Quase, quase. Quase dá, né, gente? Pelo amor de Deus, cara. Quase. Assim, faltou uns 98%. Quase é, né? Dudu, o que foi? A pizza da Clara chegou? Chegou. Claro, sua pizza chegou. É sério? É. Mas deixa a Juliane aqui, sua pizza chegou, vai lá buscar. Gente, eu não me incomodo de gravar aqui o programa com Clara. Eu, uma pizza, então assim. Gente, a gente tem que terminar. A produção tem um presente aqui do Santa Moda. Obrigada. Ela já gosta, eu imagino o guarda-roupa dessa menina aqui, que deve ser Santa Moda purinho. Como eu sou da Erin também. Vou abrir agora. Vou abrir agora. Mas agora não tá gravando. Tá sim, amor. Vamos lá, tá ao vivo isso aqui, gente. Tá ao vivo. A gente é assim, uma grande família, turubão. Tinha que ter a Clara Amorinha aqui pra falar. Ai, que lindo. Obrigado, Clara, por isso. Isso vai render muitos likes pra gente. Não é, Juliane? Fala. Com certeza, gente. Estamos aí para isso, para o entretenimento da galera, não é não? Gente, Santa Moda Búzios. A loja que fica aqui no centro de Búzios. Olha, muito obrigada a todo mundo. Aproveitem e sigam a gente no Instagram. Dá muito trabalho. Esse trabalho aqui do Gabriel, o nosso nas redes sociais. Dá uma valorizadinha aí. Obrigada, amigo. Muito obrigado por ter você aqui. Quem amou fui eu. Quem amou foi essa produção maravilhosa. E essa foi a Juliane Lima no programa Na Real. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada.